Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Cátia, eu sou criadora aqui do canal. Hoje eu vou trazer um vídeo bem rapidinho para vocês, somente mesmo para mostrar as florações, tá? Os cactos hoje, eles estão dando um show aqui. A primavera está se aproximando, né? E com eles, aí com ela, né? Vêm as flores. Então, para quem não sabe, os cactos todos dão flores, tá? Todos. E aqui eu estou com muitas flores abertas hoje. Não sei se o vídeo vai ficar muito bom, gente, porque aqui está um sol muito quente, tá? Talvez vai ficar sombra aí, mas se eu deixar para fazer mais tarde, eles fecham, né? As flores a partir de quatro e meia, por aí. E de manhã, como aqui não tem muito sol, então as flores não estão, assim, totalmente abertas. Então, assim, eu não sei quanto tempo eu vou conseguir ficar aqui. Então, assim, gente, eu não sei quanto tempo eu vou conseguir ficar aqui, tá? Porque está muito quente mesmo. Está mais de 30 graus, tá? Então, vamos começar aqui. Eu vou tentar fazer sombra, mas se ficar ruim, eu saio, tá? Ó, esse é um Gimino Calício. Eu não sei o nome dele completo. Tenho um pouco de dificuldade com esses Gimino Calício, mas eu amo eles. São bem floríferos aqui. Essa aqui é a matucana. Ela está com um botão, ó. A flor dela é lindíssima, gente, lindíssima. Assim, quando sair, eu faço outro vídeo aqui para mostrar para vocês. Aqui tem um astrofiton, que também está com vários botões. Aqui tem outro Gimino Calício. Olha, gente, são cinco flores lindíssimas. E olha, não é pequenininha, não, tá? Vou colocar a mão para vocês verem. Ela é um branco mesclado, sabe? Linda, 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 linda. Aqui eu tenho um Astéries. Ele está se abrindo agora. Olha aí. E atrás deles, com duas flores, tem outro Astrofiton, com duas flores. Eu sou apaixonada por Astrofiton. Aliás, cá que tem o meu forte, né, gente? Aqui eu tenho essa mamilaria. Eu tive que colocar esse pau aí, esse palitinho, né? Para poder escorar ela. Aí, aqui. Eu tenho outra mamilaria. Eu chamo de ela de cabeluda, porque eu não sei a identificação. Quem souber, tá, gente? E poder deixar para mim nos comentários, eu agradeço de coração, tá? Aqui atrás, ó, essa grandona aí, a Toluca. O sol não está ajudando muito, né? Aqui tem as Trigêmeas. Eu acho que eu achei o nome dela. Se for certo, eu vou deixar aqui para vocês. Aqui tem outra mamilaria. Aqui também está com flor. Olha que linda, gente. Muito linda. Aqui embaixo, outra. Essa aí é bem pequena. Mas, não impediu de dar flor. Aqui, ó, olha essas mamilarias. Eu postei ela no Instagram. Tá linda essas coroas, gente. Tá muito bonito mesmo. Mamilarias, gente, é muito bom, tá? Para quem não tem muita paciência e quer ver flor logo, elas são uma ótima opção, tá? Porque elas dão muitas flores. As minhas aqui dão flores o ano inteiro. Aqui tem outra. Eu não sei se é a mamilaria, mamilaris. Eu não sei, tá? Não sei ao certo. Vamos ver aqui quem está com botões para sair. Aqui tem... Deixa eu voltar aqui. Ó. Aqui tem esse outro de Minocalício, que também está com botão. Vai sair. Aqui, eu não sei. Talvez uma paródia. Motocactus. Não sei o nome também. Mas, devagar, eu vou falando. Quando eu for descobrindo, tá, gente? Aqui, eu tenho a Bombicina. Essa aqui, ó. Bombicina. Também está com florzinhas. Aqui, a mamilaria... Não, essa aqui é a Elongata. Também está com várias flores, ó. Aqui, eu estou com uma... Equeveria Hot Chocolate. E essas três aqui, eu não sei ainda quem é, tá, gente? Eu comprei ontem. Esse substrato aqui não é o meu. É o que veio com elas. Depois, eu vou trocar. Tá? Mas, eu não sei o nome delas ainda. Aqui, eu tenho esse... É... Eu acredito que seja um de Minocalício. É um variegata. Não sei. Não sei o certo. Mas, ele está lotado de botões. Olha. E as flores são lindas. Saindo, eu mostro para vocês, tá? Ó. É esse aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Está ruim, né? Mas, eu acho que está dando para vocês verem direitinho. Eu espero que sim, tá, gente? Se ficar ruim, vocês me perdoam, tá? A minha intenção é só mostrar os botões e as flores mesmo. Olha. Está lotada de sementes e flores. Aqui também vai dar uma flor aí em cima. Ou seja, teremos vídeos de muitas flores. Então, para quem gosta, né? De... Eu sei que tem muita gente aqui que gosta de ver as flores dos meus cactos, né? Aí, eu vou mostrar para vocês conforme elas forem saindo. Olha aqui esse subdenudata, gente. Ele está lotado de botões. Olha só. Lotado. Olha. E a flor é imensa, tá? Saindo, eu faço vídeo. Aqui não tem. Agora, eu vou mostrar aqui para vocês. Esse aqui é o Telocato Sete Espinos. É outro também que dá muitas flores e são muito perfumadas. São grandes. E ele está com vários botões aqui em cima. Aí, por aqui... Deixa eu ver se tem mais alguém. Tem sim. Aqui está minha paródia de outones. Essa. Ó. Ela está com cinco botões. Você imagina... Vocês imaginam, gente? Isso tudo aberto. Vai ficar a coisa mais linda. Ali tem a Grácilis, que ela está sempre florida. E com cápsulas de sementes. Tá vendo a floração, gente? Geralmente, dá sementes depois, tá? Não é sempre. Mas, geralmente, dá. Deixa eu ver lá em cima se eu tenho alguma novidade. Por ali... Não, tenho sim. Vou lá mostrar para vocês. Só um minutinho, tá? Olha. Essa lobívia aqui também vai dar a flor. Ó. Aqui é o botãozinho. Vamos ver aqui. Gente, o rabo de gato. Olha só. Essa é a prolífera. Mamilaria prolífera. Olha que coisa mais linda. Toda florida. Vou tentar mostrar para vocês aqui. O rabo de gato. Olha ali, gente. Tá vendo? Vou... Espera aí. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Isso aqui, gente. São botões. Tá vendo, ó? São vários botões nessas duas hastes aí dele, ó. Tudo é botão. Aí, aqui, fica mais fácil para mim mostrar para vocês. Olha, gente. Eu estou com três hastes. Com esses botões. Com esses botões. É muito botão. Eu estou só imaginando isso tudo florido. Gente, vai ficar a coisa mais linda. Ele não parou de florir, não, tá? Não abortou nada. Eu estava precisando trocar o substrato dele, porque ele ainda tem areia. Aí, eu fiz uma mistura aqui de humus com esterco. Somente os dois. E coloquei aqui para poder preencher o vaso. Porque o substrato tinha abaixado. E aí, ele disparou. Ele adorou. Tá? E eu não troquei o substrato. Mas ele está assim, olha. Cheio de botão. Ele está com três hastes. Ó. Uma, duas. Ali é tudo é botão, gente. Muito botão. Tem um, ele tem dois, quatro, seis, sete. E no outro lá, não consigo contar porque está longe de mim. Porque ele é muito grande, tá? Ele é grandão mesmo. Ó. Olha lá. Deu para vocês verem? E eu postei no Instagram, tá? Quem quiser dar uma olhadinha lá. Quem me segue, dá uma olhada lá. E agora, eu comecei a postar vídeos, tá, gente? Lá no Instagram também. Porque, às vezes, aqui eu demoro um pouquinho. Então, para o pessoal que gosta de me acompanhar, me siga lá no Instagram. Eu vou deixar o link do meu canal, da minha página, aqui na descrição do vídeo. Tá bom? Aí, aqui eu tenho outro astrofito, que também está cheio de botões. E aqui são os de minocalício, ó. Eu tenho muitos de minocalício, eu adoro eles. Olha aqui, ó. Essa aqui, gente, aí não vai aparecer, não. Mas ela é um rosa. Bem clarinho, assim. Bem bebê. Ela abriu hoje, tá? Não sei se está dando para vocês verem. Eu espero que sim. Mas, de qualquer forma, eu vou tirar as fotos e vão ficar lá no Instagram, tá? Para vocês verem melhor. Essa daqui, ela deu um show também. Abriu várias flores. Está tudo lá no meu Instagram. Eu coloquei lá. Está vendo? Aqui está oscilando muito a iluminação. É porque aqui está muito claro, gente. E o celular não está dando nem conta. Deixa eu ver aqui na sombra. Aí, ó. É linda, tá? Então, essa aqui é rosa e essa é branca. Aí, aqui, ó. Uma coisa que eu fiquei muito feliz. Aqui também tem outro botão saindo. Aqui é o... Acho que é o Baldiânio, né? Que fala, eu não sei, gente. Desculpa a pronúncia errada, tá? É... Ele, gente, está saindo várias flores. É a primeira floração dele aqui. Não sei se ele floriu antes, mas eu comprei ele bem menor. E eu estou muito feliz porque era um capo que eu queria muito ver a flor dele. E eu estou torcendo para que seja vermelha. Vamos ver, né? Conforme for saindo, eu vou fazendo o vídeo e vou mostrando para vocês. Aqui tem outro telocacto setispinos. Eu comprei com esse nome. Mas eu estou achando os botões diferentes do outro. E esse aqui é mais pontudo. Então, eu vou ter que esperar essas flores se abrirem. Para eu poder estar mostrando para vocês se é o mesmo, tá? Aqui eu tenho outra mamilaria. Aqui, ó. Mais de minucalícians. Olha só os botões, ó. Isso tudo aqui é botão, olha. E esses pontinhos vermelhos que vocês estão vendo ali também são. Tudo botão. Ó. Olha, gente, a quantidade de botão. É muito botão. Tá por aqui, gente. Graças a Deus. Está tudo bem. Não estou tendo problema com nada. Aí está a minha forma obesa. Essa gordona linda. E não estou tendo fungo, nem problemas com chanilhas. Aqui, graças a Deus, está tudo bem. Está tudo na santa paz de Deus, tá? Eu peço desculpa para vocês pelas demoras dos vídeos. Mas é porque eu tenho trabalhado demais. Eu estou muito sem tempo. Mas toda vez que eu estiver aqui em casa, com tempo, eu vou fazendo os vídeos devagar e vou postando para vocês, tá? Mas agora, em setembro, vocês vão ver muitas flores. Se eu souber a identificação, eu deixo para vocês, tá? E se eu não souber e alguém aí souber, é só deixar para mim. Deixa para mim no comentário. Tá? E aqui, ó. Tem a bocasana, né? A bocasana, como sempre, está florida aqui em casa. Ela é bem grande, tá, gente? Essa bacia aí tem 40 centímetros de diâmetro, mais ou menos. Aí tem a minha mauna, que é gigantesca também. Tem outra mauna aí, ó. A mauna, a mauna, a mel, mel. Dá um beijo para o pessoal. Linda. Está sempre aqui comigo, gente. Agora eu vou descer lá embaixo, gente. Nossa, eu estou quase morrendo, tá? Por isso que eu estou ofegante. Aqui está muito quente, gente. E os cactos amam, né? Olha só essas flores aí. Eu vou descer para mostrar uma novidade aqui para vocês. Bom, gente, vocês sabem, né? Quem me acompanha aí desde o começo, sabe que esse aqui é o primeiro rabo de macaco que eu ganhei. Eu ganhei da minha mãe. Um beijo, mãe. E o meu sonho, gente, é ver esse cacto com flor, né? E ele já está comigo há dois anos. Eu comprei ele umas mudinhas bem pequenininhas. E semana passada, eu notei que alguns espinhos dele estavam assim para cima. E são botões, gente. Vocês estão vendo aqui, olha. E aí vai florir. Ele está lotado de botão. Eu não sei se está dando para vocês verem, por causa da iluminação. Mas olha aí, olha. Isso aí vermelho são botões. Aqui também tem um. Ele está saindo devagar aqui, ó. Tem um botão aqui. Aqui embaixo também tem, ó. Deixa eu sair aqui para vocês verem o melhor. Olha aí. Está dando para ver aqui assim, ó. Vários botões. São essas três artes. As outras lá, por enquanto, ainda não vi, não. Então, assim. Eu estou tão feliz. Mas tão feliz. E valeu a pena eu ter trocado o substrato dele, gente. Tem três a quatro meses que eu troquei. Me deu muito trabalho. Porque ele é muito grande. Olha. Ele é muito grande. Olha lá em cima, ó. Ele é muito grandão. Tá? E eu troquei. Então, assim. Eu acho, na minha humilde opinião, que a troca do substrato, gente, é muito importante. Se tiver mais de um ano, um ano e meio. Ou você vê que a planta está diferente. Dá uma olhadinha no substrato, nas raízes, tá bom? Ele não tinha problema nenhum, não. Eu só troquei por causa da areia. Mas. E também porque já tinha mais de um ano que ele estava com aquele substrato. E ele estava muito apertado na cuia que ele estava. Estava pequena. Aí eu fui e troquei. Foi só eu trocar ele e ele floriu. Eu não sei se foi coincidência ou não. Mas isso está acontecendo com muita frequência aqui. Eu dou um substrato novo para eles. Tem um vídeo do meu substrato aí. É um vídeo anterior a esse. É só vocês dão uma olhada aí no canal. Aí nos meus vídeos. Que vocês vão ver. O amendoim também, como eu já mostrei para vocês. Eu troquei o substrato dele. E ele também floriu pela primeira vez. Então, assim. Eu acho a troca do substrato muito importante. Renova as raízes, né? Renova a planta. E adubação, tá gente? A adubação é importante sim. Tá? Bom, eu espero de coração mesmo que vocês tenham gostado. Eu vou mostrar aqui para vocês. Olha a flor desse cacto. Ele não está focando. Só porque eu peguei ele. Deixa eu ver aqui. Aí. Ó. Linda. Eu amo o Gimino Caliço, gente. Mas eu tenho uma dificuldade de saber o nome. São muitos. Eles são muito parecidos. Olha, gente. Isso é um cacto. Como é que pode, né? Entre tantos espinhos da flor estão lindas assim, né? Ó. Mais uma vez. O Astéreas. Eu acho que essa flor lembra muito um sol. Eu acho muito lindo. Eu amo esse cacto. Ó. Tá vendo? Aqui também é outro astrofito. Os astrofitos aqui... Ai, desculpa, gente. É uma abelha. Os astrofitos aqui, gente, varia muito as florações. Tem uns que nascem com as flores muito grandes. O cacto é muito pequeno e vice-versa. Vai entender. Não sei por quê. Mas, enfim. Eu espero de coração que vocês tenham gostado, tá? Não sei ainda se eu vou editar esse vídeo. Ou se eu vou esperar outras flores para fazer um vídeo só. Tá? Mas aí vamos aguardar. Tá bom, gente? Um beijo, amados. Fiquem com Deus, tá? Tchau.